Carolina BBB19, reprodução, na manhã desta segunda-feira, 01, empardada, Carolina após o raio-x voltou para o quarto ouro para se arrumar. Ao chegar no quarto, a sister afirmou que não vai embora, deitou na sua cama e beijou o travesseiro. Carolina disputa a permanência com Rodrigo e Ariane. Eu não vou embora, eu não vou embora desse quarto, disse a sister ao entrar no cômodo. A sister foi até a sua cama, beijou o travesseiro e falou, manda para a rua não. Após começou a arrumar o seu criado mudo e foi trocar de roupa para começar o dia no reality. Rodrigo chora e desabafa, não vou ser aquilo que eu não sou. Carolina foi indicada ao pardão pelo brother Rodrigo. A dinâmica desta berlinda foi diferente. Paula, que é a líder da semana, indicou o carioca. E Rodrigo, ao ser indicado, ganhou a oportunidade de empardar alguém, que escolheu a baiana. E a terceira vaga foi preenchida por Ariane, que foi a mais votada pela casa. Ao defender a sua permanência no programa, a sister declarou que ao entrar no BBB já esperava que não seria fácil, mas que entrou preparada para jogar. Afirmou que é verdadeira, que jogou com muita coerência e pediu ajuda para os seus fãs a deixarem mais uma semana no reality. Cobertura especial BBB19 Tudo o que acontece na casa do BBB para deixar você muito bem. Informado com notícias, informações, análises e curiosidades da edição 2019 do Big Brother Brasil. Rodrigo garante, nunca falei que não estava no jogo.